bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aqui o ouvinte é o Gudu, e hoje vamos mostrar o Reveal no Sossite Soccer mas... bom galera, vocês pensaram que eu ia continuar o vídeo em inglês né? estou ligado, bom o que eu quis dizer, vocês já devem ter lido no título aí do vídeo né bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é Gudu hoje eu vou fazer uma review, vai ser um vídeo muito curto da chuteira da Puma, vou mostrar aqui pra vocês, só um momento tcharam, eu comprei né? não sei se vocês lembram que eu tinha postado no meu site vocês devem ter visto aí né? é da Evo Speed, certo? aquela chuteira aqui ó tá aqui bonitinha na caixa, não vou conseguir mostrar ela aqui inteiramente vou ter que ficar aqui olhando pra lateral ela tá sem cadarço, porque eu ainda não coloquei o cadarço nela mas eu vou tirar da caixa aqui e eu vou né? mostrar aqui pra vocês, só deixa eu colocar a caixa aqui do lado que eu achei ela uma chuteira confortável, a princípio eu ainda não fiz nenhum jogo com ela então... ela está nova né? como vocês podem ver aqui como é que é o solado dela, é um solado pro pessoal que joga, eu como corro da zaga pelo lateral né? eu gosto de jogar ali pelo lateral eu acredito que ela vai me ajudar bastante né? o que eu quero e vocês podem ver aqui que ela não tem nenhuma costura eu vou aproximar aqui ó ela é bem lisa, se alguém tiver algum defeito, alguma coisa assim referente a uma Evo Speed informe né? a palmilha dela não sai, tá? o forro dela tem algumas partes aqui que é costurado essa parte branca aqui, parece aqueles nylon guarda chuva e tem esse forro aqui ó que se molhar ferrou né? mas fazer o que? que é bem confortável é... tinha uma... uma ombro ataque quando eu fui comprar e o que que aconteceu? eu... fiz essa daqui por questão de conforto, só que ela pega no dedão, nessa parte aqui ó, do meu dedão eu espero que ela laceie um pouco, porque ficou bem justo né? eu comprei no número 41 que meu pé é o calço 42, mas eu não quis... é... ter que calçar duas... calçar duas... duas meias então eu acabei ficando só com o meião, levei o meião pra experimentar também e espero que ela seja bem útil então tá aí a review, se vocês quiserem ver qualquer tipo de chuteira ideal, bacana pra vocês estarem né? comprando pra jogar o futebol society, futebol amador de vocês eu vou testar essa daqui, se vocês morarem em Curitiba e tiver o número 41 pra testar de outra chuteira ou... quiserem... fazer uma review, me avisem né? mas tá aqui, ela é uma chuteira bem bonita, cheirosa também só que vamos ver em campo né? a questão de conforto, se vai ser bem útil, porque... eu comparando ela com a Umbro né? eu paguei R$179,90... R$180,00 em quatro vezes, sei lá quanto que vai dar isso, calculem aí... comprei no crédito e tô torcendo pro pessoal da empresa marcar, continuar marcando futebol... tô tentando fazer condicionamento físico duas vezes por semana né? até conseguir fazer condicionamento físico todos os dias... mas não... tem que manter, tem que manter, passei mal e tudo mais... mas acho que era isso que eu tinha pra falar da chuteira, vou colocar o cadarço nela aqui e vou preparar pra levar pro futebolzinho amanhã... talvez eu filme ou não... e eu volto com uma pós review né? pra explicar pra vocês como é que foi o jogo com ela... e etc... qual que foi a experiência de ter calçado ela, se ela ajudou, se não ajudou... se deu na mesma, a questão de conforto... se tiverem alguma dica também com relação a ser justa e doer só no dedão do pé... ambos os dedões né? tanto pé esquerdo quanto pé direito... vocês deixem aqui nos comentários tá? mas eu vou pretendo responder e fazer essa post review né? deixa eu ver aqui certinho como é que coloca o cadarço né? que ela tem um negócio aqui da... do treco... e eu também posso ficar no ataque né? vou tentar ficar mais nessa parte do ataque com essa chuteira aqui... vamos... vamos ver... já que a minha arrebentou no último jogo... beleza então é isso, se você gostou do vídeo curta... compartilhe, se inscreva no canal... vão lá no facebook.com... é... barra... o gudu oficial... né? e curtam lá a página tá crescendo... né? ultimamente é que... aqui também eu vi que o pessoal se inscreveu bastante... teve bastante inscrito aí... nos últimos... nos últimos dias... eu achei isso bem interessante, bem legal... eu não tô conseguindo manter aquela frequência que eu falei pra vocês de vídeo... um ou dois... na semaninha... tá? por questões que tô trabalhando pra caramba... fazendo muita hora extra... e não deu pra... ficar... vivendo do youtube né galera? e agora eu tô aí com essa mente futebolística... tentando... ficar jogando futebol... talvez eu grave... talvez não grave... mas tá aí... ó... já coloquei o cadarço aqui... é... eu gosto de colocar o cadarço aqui por fora... tá? é... meio ruim... não é? meio que tanto faz... tem gente que coloca... essa parte aqui por cima... tá? essa amarração aqui... mas... fazer o que né? eu prefiro usar o cadarço assim... da minha chuteira... não sei se dá pra vocês verem aí... se vai fazer alguma diferença ou não... eu prefiro porque eu acho que fica mais justo... dá pra mim forçar mais... que geralmente o... o... o cadarço que o pessoal usa... ele é o contrário né? vou tentar só... dar um exemplo aqui no outro pé aqui... que ele fica assim ó... sabe? na... na chuteira assim ó... deixa eu mostrar aqui pra vocês... né? ele fica assim por fora... e daqui ele fica por baixo... tão vendo aqui... né? teria a amarração aqui... essa amarração aqui ó... opa... essa amarraçãozinha aqui... tá? então vou lá... vou testar... a única coisa que eu tenho pra... reclamar dela é que dói um pouco no meu dedão... mas acredito que ela vai dar uma laciadinha assim... ela é bem justa no meu pé... então... e bem confortável... e a outra da ombro lá... era... a... attacker né? ela era ataque... ombro ataque... não vou ter ela pra mostrar a foto aqui nem nada... e também tinha uma outra... é... que... que era monstruário... que eu queria pegar da Puma... mas eu achei muito confortável... não experimentei a Nike... né? a Mercurial... também tava... 270 reais... pra eu que jogo só final de semana... não compensa... não compensaria eu comprar... uma Nike... até porque o pessoal às vezes marca... às vezes não marca... final de semana... daí fica complicado né? até que eu consiga jogar... direto... mas eu preferi... é... pegar... mais conforto... e... acredito que isso tenha... acho que isso vai me favorecer em campo... não sei... mas é isso então... gostou do vídeo? curta, compartilhe... entre lá no site... acompanhe... né? no gudu.com.br lá... tem os menuzinhos... vocês clicam lá... sempre em notícias... sempre em gudu vídeos... que eu posto geralmente com isso... não vai ter os vídeos antigos... mas acho que é isso galera... o vídeo já vai tá ficando muito grande aí... pra uma simples review... eu tô... colocando... cadarço né? na... não sei se é cardaço... ou cadarço... que... que pronuncia... me desculpem... é... então... eu venho... vou vim com a pós review... provavelmente... e... o vídeo... se... se eu não esquecer também... levar... a câmera... pra tirar fotos... ou... é... filmar um pouco do jogo... só pra ver como é que foi lá... brincadeira saudável... só correr mesmo... chutar uma bolinha... nada... de ficar quebrando a canela um do outro... e eu vou jogar... né... sem caneleira... e... vamos ver... vamos ver o que que vai dar... ninguém lá é profissional... todo mundo amador... só correndo atrás de uma pelota... pra questão de exercício físico mesmo... pra quem gosta... né... e é isso galera... não briguem... não... não se estressem com futebol... no trânsito... diga não... a violência... e agora eu... fui... desculpe se eu não olhei tanto pra câmera... mas... tá aí... acabei de colocar o cadarço aqui... e... minha review é essa cara... é... muito confortável... é... o solado... eu espero que seja um solado... bacana... que... me dê impulsão... que... que fique leve né... mas ela tá muito muito confortável mesmo... talvez eu tenha que... deixar... eu vou aproveitar pra deixar o cadarço bem frouxo aqui... pra não ficar complicado pra... pra... pra calçar né... depois... no pé... e acho que é isso... não tenho muita coisa pra falar... o material dela é uma... uma borracha que eles falam que é... não é EVA... é PV alguma coisa... sabe... PCV... eu... não sei pronunciar... eu só espero que ela não... não estoure tão... tão rápido... espero que vá consumindo como se fosse uma borracha mesmo... que ela não abra... né... senão... vou ter que reclamar lá... na... com o pessoal da Puma lá... ligar lá na... na fábrica dos caras e... e encher o saco... vamos ver se... se passa né... no teste do primeiro joguinho ali... e tudo mais... certo? então tá aí as duas cadarçadas ó... e vamos ver o que que acontece né... todo emborrachado... é colado... mas acho que não tem muita coisa pra falar dela... por enquanto... vou fazer a pós review... vamos... vamos ver né... ela tem aqui ó... um acabamento... né... testem sempre suas chuteiras fazendo só isso daqui... não precisa fazer muito... porque o pé não... não faz isso né... faz isso daqui... olha e vê se não estoura nem nada... o forro aqui... no bico dela também... é bem interessante... é bem fechado... cara... é muito confortável cara... só de colocar... quando você coloca a mão assim... se vê... que o conforto vem pra tua mão... sabe... é bem... é bem legal assim... o único pequeno problema... é que pega no dedão né... não sei se meu dedão é muito grande... mas pega no dedão... eles poderiam começar a fazer a chuteira um pouco mais... mais larga aqui... e tal né... mas achei que essa daqui... a forma dela... tá bem... tá bem interessante... pro meu pé... sabe... tinha uma... tinha uma chuteira lá que elas eram muito... retas assim... e eu achei meio... meio complicado e meio ruim... né... mas vocês podem estar acompanhando lá... qual chuteira ideal... pelo site... vai colocar... qual chuteira... ideal... gudu... daí vocês vão ver lá... tá lá tudo postadinho bonitinho... beleza... então é isso galera... eu tô indo... até o próximo vídeo do pós... do pós review... né... onde eu vou testar de fato a chuteira... se vocês moram em Curitiba e querem que eu teste alguma chuteira... ou explique... e faça um review melhor... eu posso fazer um review melhor desse daqui... não vou editar... desculpa se eu enrolei muito... fiquei falando 10 minutos... mas tá aí... e vamos ver né... não falei muito do material dela... mas eu quero testar... acredito que o pós review vai ser... mais rápido também... beleza... então é isso... obrigado e fui...